Quinta-feira, 9 de novembro. Você vai ver no Fala Baixada de hoje. Após reportagem, Light faz substituição de postes em Nilópolis. Estava muito perigoso, né? Como a Fala Baixada esteve aqui, o pessoal da Light estiveram aqui, bem representados da Light, e foi concluído o serviço através do Fala Baixada. Agora trocou o poste, acredito que a senhora esteja mais tranquila, né? Tranquila, com certeza. Do jeito que estava, que não tinha condições de continuar, né? Você vai ver também a sua denúncia no programa. E ainda, no Fala Zona Norte, uma casa abandonada vem tirando o sossego dos moradores do Grajaú. Tudo cada vez mais precário. A gente tem medo até de passar ali do lado do muro, porque pode cair a qualquer momento. Aliás, toda vez que dá uma chuva forte, uma ventania, Eu sempre penso, e acho que o muro agora vai embora. É a partir de agora, no Fala Baixada. Olá, muito boa noite para você. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é quinta-feira, 9 de novembro. E mais uma vez, como sempre, sob indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Vamos começar mostrando as providências tomadas pela light na cidade de Nilópolis, atendendo reclamações dos nossos moradores. Põe na tela. Nós estamos de volta na Travessa Júlia Maria da Conceição Silva, no bairro Manuel Reis, na cidade de Nilópolis. E dessa vez, a notícia é boa, um Prestando Contas. Nós estivemos aqui, algumas semanas, mostrando o relato dos moradores com relação a esse poste aqui, Mauro. Esse poste aqui era exatamente ele que tirava o sono dos moradores depois de um acidente, um terraço, que numa ventania acabou ocasionando a quebra do poste. A Light esteve aqui e fez a troca do poste, Mauro. Retirou o poste que estava trazendo muita preocupação para os moradores e colocou aqui um poste novo, agora sim, trazendo segurança e, é claro, qualidade de vida para os moradores. E, Mauro, para a nossa surpresa, a Light não fez apenas a troca desse poste, mas realizou a troca dos outros dois postes que tem aqui na Travessa, que já apresentavam problemas, rachaduras e, agora sim, trazendo tranquilidade. Hoje mesmo, o tempo está nublado, já está ventando bastante. Com o poste antigo aqui, os moradores já ficavam preocupados. A gente vai conversar com o seu Hamilton, que foi o morador que nos chamou, que nos mandou o vídeo. Seu Hamilton, com um vento como hoje, você ia ficar preocupado? Já ia ficar preocupado, porque estava muito perigoso, né? Como a Fala Baixada esteve aqui, o pessoal da Light estiveram aqui, vieram representantes da Light e foi concluído o serviço através do Fala Baixada. Quer dizer, além do poste, e era o que mais trazia preocupação para vocês, os outros dois postes também foram trocados? Isso, os outros dois postes foram trocados, foi um serviço bem feito e a paz voltou a reinar aqui na Travessa de Julha Maria da Conceição Silva. Só lembrando, Mauro, que o seu Hamilton mandou o vídeo para a gente, a gente exibiu o vídeo do seu Hamilton, depois a gente esteve aqui, inclusive eu estive aqui com a equipe, mostrando esse problema. E aí agora a gente volta para mostrar que a Light fez o papel dela. Se você também está com um problema aí na sua rua, no seu bairro, quer mandar para a gente o vídeo, faz o vídeo aí e manda para o nosso WhatsApp, o número está na tela. E tem equipes aqui de empresas que vêm fazendo a troca da fiação, a gente sabe que quando acontece a troca do poste, sai um monte de fios aí de telefonia, de internet, TV a cabo, então as empresas agora estão vindo fazer essa troca da fiação, do sistema. Outro poste que foi trocado foi esse aqui, Mauro, olha só, o poste novinho. A gente lembra que ele já apresentava rachaduras e tal, não foi feito manutenção não, trocou o poste, tá? Vamos conversar aqui com mais uma moradora. Tudo bem com a senhora? Quando a gente esteve aqui da outra vez, a senhora estava bem preocupada com essa situação. Hoje a realidade é outra. É outra, graças ao nosso vereador Russão, Russão Gomes. Ele esteve aqui no domingo, o rapaz foi atrás dele, ele veio aqui, olhou o resultado do poste e na mesma hora ele ligou, no domingo mesmo, ele ligou para o pessoal que tem conhecimento da Light e o supervisor veio aqui, tirou foto na segunda-feira e realizou o serviço. Então a gente agradece, eu, principalmente eu, porque estava muito perigoso na frente da minha casa. Ninguém estava conseguindo dormir, porque era preocupação, as crianças não podiam ficar na avenida brincando, de repente o poste cairia a qualquer momento e nossa preocupação é essa. Agora trocou o poste, acredito que a senhora esteja mais tranquila, né? Tranquila, com certeza, do jeito que estava, que não tinha condições de continuar, né? Isso aí já foi solicitado há anos atrás e ninguém tomou providência. Preciso acontecer para poder alguém vir aqui ver isso. Mas agora está resolvido. É, agradecendo os vizinhos que colocaram na rede, é, porque já pensou cair em cima de uma casa que mora crianças, pessoas idosas? Depois da população sofrer tanto com essa situação do poste, a Light veio, realizou a troca. A gente agradece a Light pela realização desse serviço, né? Trocou os três postes da travessa e a gente realmente agradece. A gente vem aqui para mostrar quando está com problema, onde a Light também faz a parte dela. Lógico, a gente não poderia fazer de outra maneira, a não ser voltar aqui no local da reclamação e mostrar que, ó, os postes trocados, o problema é resolvido. Então, direto da cidade de Nilópolis, Mauro, eu vou devolver para você aí nos estúdios do Fala Baixada, mas pode botar a vinheta, que o problema aqui está resolvido. Boa, cara! Agradecer também a Light, né? Aliás, eu sempre agradeço a todos os órgãos públicos, a todas as pessoas que, diante das reclamações dos moradores, elas resolvem cumprir o que deve ser cumprido, né? Fazer direitinho. Valeu, Light! Valeu, presidente Otávio Lopes! Muito obrigado, hein? Mais uma vez, Otávio Lopes, presidente da Light, atuando, melhorando a vida das pessoas, nesse caso, do povo lá de Nilópolis. Linópolis, da Travessa Júlia Maria da Conceição Silva, no Manel Reis, em Nilópolis. Está valendo, está valendo muito. Temos dois zaps aqui, morador denuncia a degradação da Praça do Rinc, no centro de Niterói. Mandou para cá um zap, 0337. Quem mandou foi o Ney. Vou mostrar já já, está aqui. Do lado de cá, buracos e lama na rua Milão, em Piabetá, Magé, final de zap, 6938. O Celso mandou para a gente. Tem buraco, tem lama demais. Lá o prefeito é o Renato Cozolino. O povo está danado da vida porque reclamam e as providências não são tomadas. Claro, a gente fica na torcida para ver se melhora. Antes, vamos mostrar aqui a situação de degradação da Praça do Rinc, no centro de Niterói. Põe na tela. Isso aí, assim que está a nossa praça. Aí, aí. Que beleza. Olha a lixarada. Olha os moradores aqui. Tudo, está vendo aí? Sem energia. Querem descansar na hora do almoço, fazer qualquer coisa, não podemos. Porque, simplesmente, olha o que está acontecendo. Olha o cachorro tirando onda. O Renque. É. Aí, ó. Como é que nós estamos aqui? Bem cuidado pelo prefeito. Olha só. E a verba aqui entra, não sabe por onde vai. Não podemos nem descansar na hora do almoço. Estamos aqui. O que a gente pode fazer? Hein, doutor Mauro? É com o senhor. Quando o senhor vai assumir esse estado aqui. Vem para cá, o nosso governador. Olha aí como é que está isso aí. Me chamo Ney Pereira. Estou aqui no centro de Niterói. E não podemos descansar na praça. Isso que acontece o dia todo. De domingo a domingo. Centro de Niterói. Que beleza. Espero que você venha aqui nos dar uma visita. A praça está largadaça, né? A responsabilidade direta é do prefeito Axel Grael. E também da secretária de conservação e serviços públicos. Tem lá uma secretaria de conservação. Mas, pelo jeito, não está funcionando. Que é a Deise Monassa. O secretário de obra em Niterói é o Vicente Temperini. Pode juntar todo mundo e ajudar lá, né? Faz um mutirão. Secretaria de conservação e serviço público. Serviços públicos. Secretaria de obras. A Câmara de Vereadores de Niterói é composta de 21 vereadores. O presidente é o Milton Karl. A cidade tem quase 500 mil habitantes. Mas, nessa área, está largada demais, né, gente? Está muito abandonada. Ô, meu Deus do céu. Do lado de cá. Buraco e lama na Rua Milão, em Piabetá Magé. O Celso está danado da vida. Mandou, fez uma reportagem. Fala, Celso. Aí está a Rua Milão aí, ó. É a Rua Milão. A Rua Milão aí é um refúgio rápido para o centro. Olha a C. A Rua C. Olha a Rua Milão como é que está, Renato. A gente passa esse apelo aí. A gente faz o apelo. A população faz o apelo aí. Para o prefeito aí, ó. Aí a Rua B. Olha como é que está a Rua Milão, ó. Rui demais, Renato. Rui demais. Olha isso, Renato. Olha aí como é que está aqui, ó. E, e. Olha isso. Rui demais. Paliativo aqui resolve. Por enquanto, um paliativo aqui resolve, Renato. Ok, prefeito? O que você pode fazer para essa galera aí, perfeito? Você fica a sua consciência. Seu trabalho é bom. Vamos lá. Está largado ou não está? Largadaço, né, gente? O apelo que a gente faz é o prefeito Renato Cozolino. Renato, resolve isso, né? O morador está pedindo, né? Aqui o Celso. Ele está pedindo um paliativo. Não é o ideal fazer paliativo de nada. O ideal é fazer uma obra mesmo estruturante, bem feita, bem realizada, já que a cidade de Magé tem conseguido muitos recursos através de emendas parlamentares. Muitos deputados têm mandado emendas com o objetivo de melhorar a vida das pessoas. Mas, infelizmente, as melhorias não chegaram a Piabetá, especialmente na Rua Magé. Vou falar Rua Milão. Vou falar em Rua Milão. Olha só, estou lembrando de Milão, hein? Olha que maravilha de cidade. Olha isso aqui. Tudo funcionando bem. Olha isso. Isso é Milão. Já a Rua Milão ali em Piabetá, que é uma vergonha só. É triste, né, essa comparação. As pessoas não têm noção, né, na hora que... Você mora onde? Moro na Rua Milão. Mas conhece Milão? Não, não conheço Milão. Gostaria de conhecer Milão. Milão é uma cidade muito estruturada, muito bacana, muito diferente da que a gente conhece aqui. É só para comparar, né, para ficar fazendo raiva, não. Se bem que dá uma raivazinha, não dá? Quando a gente olha assim Milão, quando olha a Rua Paris e olha Paris. Ai, papai, é difícil demais. Mas vamos lá, vamos tocando nossa banda aqui, pedindo à Prefeitura de Magé providências urgentes e necessárias para resolver os problemas da Rua Milão e da nossa Piabetá inteira, né? Ô, Renato Cozolino. Faça-nos um favor, né? Tá demais. A Thalia Santos. Vamos a fotos dos nossos telespectadores. A Thalia Santos é da Pavuna, aqui no Rio de Janeiro. Alô, Thalia. Boa noite. Comecei a assistir o programa de vocês e estou gostando bastante. Bem informativo. Continue assim. Beijos e abraços para vocês. Deus abençoe. Um abraço no apresentador Mauro. Obrigado, Thalia Santos, da Pavuna. Alô, Pavuna. Alô, Thalia. Thalia, muitíssimo obrigado. Estou muito orgulhoso, honrado e feliz, viu, Thalia, com a sua presença aqui prestigiando o nosso Fala Baixada. Obrigado. Queria aproveitar para pedir a você para assumir o nosso programa. Assume aqui, hein, Thalia. Assume o nosso programa porque a Thalia Santos manda aqui e toda a nossa gente boa da Pavuna manda também. Valeu, Thalia. Do lado de cá, Neuza de Austin, Nova Iguaçu. Eu e meu filho, Fábio. Alô, Fábio. Alô, Dona Neuza. Estamos sempre vendo o seu programa. Você ajuda muitas pessoas. Que Deus te abençoe sempre. Que o Poderoso abençoe todos nós, tá, Dona Neuza. Obrigado, Dona Neuza. Obrigado, Fábio. Queria convidar vocês dois, Dona Neuza e o Fábio, para assumirem o nosso Fala Baixada nesse momento. Estou muito orgulhoso e honrado com a presença de vocês. Assume aqui, Dona Neuza. Porque você e o seu filho, Fábio, mandam aqui no nosso Fala Baixada. Obrigado, Dona Neuza. Obrigado, Fábio. Muitíssimo obrigado, Thalia Santos, da Pavuna. Obrigado também a todos vocês. Rapidinho a gente volta, viu, gente? Não há nada mais precioso do que a nossa saúde e a saúde da nossa família. Pois sem ela fica impossível correr atrás dos nossos sonhos. Tornar isso nossa prioridade é facilitar a conquista dos nossos objetivos. E a leve saúde chegou para nos ajudar. Roda o VT. Eu só quero é ser feliz, cuidar da minha saúde com o plano que eu sempre quis. Antes de poder me orgulhar, ter consultas, hospitais, exames quando eu precisar. Minha saúde bem cuidada com o preço que eu posso ter. Agora ficou fácil com mais tempo para viver. O investimento em plano de saúde é aquele que possui o melhor retorno. E que retorno é esse? Uma ótima qualidade de vida. A leve saúde tem planos para a sua empresa e aceita MEI. Agora, agora só falta você. Ligue 3952-3333. 3952-3333. Leve saúde. Mais tempo para viver. A sua trilha sonora. A gente quer crescer. Toca aqui. De volta com o nosso Fala Baixada. De volta agradecendo muito o prestígio da companhia de todos vocês. Olha que situação lá na rua Mearim, esquina com a Marechal Jofre. Sabe aonde, gente? No Grajaú. Os moradores chamaram a nossa equipe através do telefone aqui do Fala Baixada. Tem um telefone aí? Não. Cadê o número? Cadê o número? 9-9502-9909. A reclamação chegou. A constatação é do Gustavo Valente no nosso Fala Zona Norte. Gustavo Valente esteve lá. Muitas reclamações endereçadas ao subprefeito da Grande Tijuca, Felipe Quintães. É aquele que não cuida lá daquela praça grande lá. Como é o nome? Antigo Jardim Zoológico. Ele também, né? Essa aqui também é com ele? Meu Deus. Põe na tela. Isso mesmo, Mauro. Hoje no Fala Zona Norte eu vim até aqui o bairro do Grajaú. Zona Norte do Rio de Janeiro faz parte aqui da Grande Tijuca, tá? E olha só, a situação que a gente veio mostrar é essa aqui. Uma casa, um terreno, tá? Bem na esquina da Rua Mearim, com a Rua Marechal Jofre, que tá com o muro dessa maneira aqui. Os moradores estão assustados aqui na região, pois este muro, que já está desta maneira há bastante tempo, cada vez está pior e está trazendo mais riscos ainda para a população que passa aqui nessa calçada, população que mora nos prédios da frente, muita gente caminhando. O Grajaú é um bairro praticamente todo residencial, aqui tem muitas residências e a situação que a gente encontra é essa. Faz muito tempo que tá assim, muito tempo mesmo. É até arriscado pra gente que leva as crianças na escola o dia de semana passar aqui, né? Tô aqui com o seu Cassiano agora, até atrapalhei uma hora caminhada do seu Cassiano aqui. A gente vê diversas pessoas passeando aqui pela Rua Mearim, fazendo o seu exercício. Mas quando chega nesse ponto aqui, seu Cassiano, o senhor tem uma certa atenção aqui devido a esse muro? Com certeza, sempre. Aliás, toda vez que dá uma chuva forte, uma ventania, eu sempre penso, acho que o muro agora vai embora. É porque eu não sei, eu acho que até é... mas é uma questão de... isso aí é como se estivesse, já programado, qualquer hora dessa ele vai cair. Eu procuro até evitar, eu ando pelo outro lado pra que... agora tem gente, pessoas que ficam até paradas aqui, não sabem o perigo que tá correndo, né? Agora, deveria fazer uma notificação, ver quem é o proprietário, ou acionar o proprietário, ou tomar alguma medida. A prefeitura já esteve aqui, sabe do problema, porque fez aqui essa interdição com essa faixa já conhecida, né? Uma faixa de alerta para interditar o local, para as pessoas não passarem, mas é uma coisa que não adianta de nada. Isso é arrebentado em pouco tempo, essa faixa já foi posta aqui várias vezes, segundo os moradores, porém, nada acontece, o muro não é derrubado, tá? As árvores que estão aqui, olha, olha a situação dessas árvores, totalmente debruçadas no muro, tá? São árvores antigas, árvores pesadas, grandes árvores que se caírem, vão derrubar o muro e vão causar prejuízos, porque tem alguns corajosos que ainda deixam o carro aqui, Mauro, olha, tá vendo? Não deixaria meu carro aqui não, porque é um risco muito grande realmente. Tá vendo que você tá usando essa calçada aqui, já reparou como é que tá esse muro aí, né? Já, tá cada vez pior. E na verdade, teria que derrubar logo esse muro, né? Porque tá arriscado alguém passar aqui perto e machucar alguém, né? A gente sabe que aqui no Grajaú são muitas árvores, árvores antigas, a gente não sabe como é que tá a situação dessa árvore, porque tá por dentro do terreno, mas a gente vê que ela tá fazendo uma grande pressão no muro ali e vários casos de árvores caindo aqui no Grajaú, né? Já tem um tempo que interditaram essa parte aqui, mas ninguém faz nada, é isso. Você acha que protege alguma coisa essa fita aí? Não, não protege não, porque se ver a árvore vai vir tudo junto, né? É isso. É, a gente corre risco aqui passando aqui, tem que passar assim, tomando cuidado. Virando a esquina aqui, na rua Mearim com a rua Marechal Jofre, tem aqui o imóvel que pertence a esse terreno, que também vem trazendo diversos problemas para essa população aqui do bairro Grajaú. A dona Rani mora vizinha a essa casa aqui na rua Marechal Jofre. Explica pra gente essa situação. A casa completamente descuidada, abandonada, né? E tá tudo cada vez mais precário. A gente tem medo até de passar ali do lado do muro, porque pode cair a qualquer momento. Não há mais aonde apelar. Eu já denunciei pra Defesa Civil, já denunciei pra delegacia, pra outros lugares, mas não há o que fazer. E a Prefeitura Defesa Civil vem até o local? Não. Quando tá vendo que o muro tá perto de cá, passa uma faixa e acabou. Nós estamos aí cada vez mais abandonados. Meu filho, que fica acordado até tarde, ouve muitos barulhos. O que me salva são meus cachorros. É o que me salva dos caracudos. Quem entra e sai a noite toda. Conta pra gente o histórico dessa casa em relação a moradores aqui. Nesse momento, ela tá abandonada? Sim, totalmente. Ele não mora. Ele simplesmente foi ali e botou um cadeado dele, que ele disse que é dele. Mas não mora aqui. O dono, no caso, o que se diz dono? O dono, invasor. Ele é um invasor. Entendeu? Aí ele mostra um documento, que ele disse que é um documento, mostra no telefone, que não tem validade nenhuma. A pessoa mora aqui perto? Sabe o nome dela? Aqui perto. Eu não sei o nome todo, só sei que é Jorge. Mas mora aqui nessa rua aqui, Mearim mesmo, do lado do Itaúna. E ele trabalha no Itaúna. Olha, Mauro, a gente veio até aqui ao Bar Itaúna, que fica aqui na rua Mearim, no Grajaú. Falar com o Sr. Jorge a respeito sobre aquele terreno lá, o Sr. Jorge, que, segundo a moradora, trabalha aqui no Bar Itaúna. A gente buscou contato com ele, ele não está no bar agora, os funcionários não souberam o telefone para passar, para a gente entrar em contato com ele. Mas fica aí o pedido para que o Sr. Jorge tome providências em relação àquele terreno lá, aquela casa que vem causando transtornos para os moradores e também em relação àquele muro. E também a Prefeitura que notifique o Sr. Jorge aí para que aquele problema acabe ali e deixe de trazer riscos para a população do Grajaú. Mauro, aqui direto do Grajaú, na zona norte do Rio de Janeiro, eu volto com você aí no estúdio. Eu quero essa casa para mim. Ô, ô, Sr. Jorge, eu quero essa casa, eu quero morar lá no Grajaú. Prometo que vou dar uma ajeitada, faço um muro novo. Sabe o que acontece? Mais uma vez, só quando a desgraça acontecer, aí as autoridades vão aparecer. Hum, é triste, né? Enquanto isso, está aqui o subprefeito da Grande Tijuca, o Felipe Quintães. É esse aqui que não toma providência nenhuma. É o representante do Eduardo Paes. É o representante do prefeito. Tem autoridade para interditar, para resolver tudo ali. E fica ali sentado comodamente. Daqui a pouco deve ser até candidato a vereador, né? Porque diz que o Eduardo Paes quer fazer todos os subprefeitos vereadores na cidade. Eu nem sei se isso é verdade, se é ou se não é. O fato é que a providência não chega e o culpado está aqui. Um dos culpados, né? O culpado por esse subprefeito estar no cargo é do prefeito Eduardo Paes. Aí indicou esse Eduardo Quintães, Felipe, Felipe Quintães, para ir lá da Grande Tijuca. Esse é um dos piores. Providência nenhuma. A cidade vai se degradando e esses caras, é exemplo desse aqui, desse Felipe Quintães e muitos outros, estão aí nos cargos, ganhando bem, não tomando providência nenhuma e o tempo está passando. E a cidade do Rio de Janeiro e seu povo só se ferrando. Ô Eduardo Paes, que decepção. É triste demais, né? Eu fico pensando aqui. Ainda bem que o pensamento é livre, né? Se eu pudesse falar o que eu penso. Vamos a fotos dos nossos telespectadores. Se eu falar que o seu vento vai dar ruim. O Rodrigo é de São Bento, Duque de Caxias. Está aqui com a gente. Eu assisto Fala Baixada todos os dias. Ô Rodrigo, eu estou orgulhoso todos os dias e agradecido por você assistir o nosso Fala Baixada todos os dias. Quero te convidar para assumir. Assume aqui o nosso programa, viu Rodrigo? Porque você e toda a nossa gente boa do São Bento mandam aqui no nosso programa. Estou muito orgulhoso e honrado com a sua presença aqui, viu Rodrigo? Obrigado. O pastor Vanderlei, do Jardim Redentor. Alô pastor, em Belfort Rocha. Deus o abençoe, meu amigão. Sou teu fã. Parabéns pelo jornalismo. Ô pastor, muitíssimo obrigado. Ore por nós. Olha, eu fico assim muito agradecido e muito honrado em ter o prestígio da sua companhia aqui, viu pastor? Estou muito honrado. Estou muito orgulhoso com a sua presença aqui. Quero te convidar para assumir aqui o nosso Fala Baixada. Assume aqui, pastor Vanderlei, do Jardim Redentor, porque você manda aqui no nosso Fala Baixada. Você e toda a nossa gente boa do Jardim Redentor, em Belfort Rocha. Pastor Vanderlei, do Jardim Redentor, Rodrigo, do bairro São Bento, em Duque de Caxias. E aí, todos vocês, a gente volta rapidão. Não há nada mais precioso do que a nossa saúde e a saúde da nossa família. Pois sem ela fica impossível correr atrás dos nossos sonhos. Tornar isso nossa prioridade é facilitar a conquista dos nossos objetivos. E a leve saúde chegou para nos ajudar. Roda o VT. Eu só quero é ser feliz Cuidar da minha saúde com o plano que eu sempre quis De poder me orgulhar De consultar os hospitais, exames quando eu precisar Minha saúde bem cuidada com o preço que eu posso ter Agora ficou fácil com mais tempo para viver Leve Saúde 3952-3333 Levesaúde.com.br O investimento em plano de saúde é aquele que possui o melhor retorno E que retorno é esse? Uma ótima qualidade de vida A leve saúde tem planos para a sua empresa e aceita MEI Agora, agora só falta você Ligue 3952-3333 3952-3333 Leve Saúde Mais tempo para viver A sua trilha sonora Toca aqui Mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada Mais uma vez agradecido muito pelo prestígio da companhia de todos vocês O Wellington é de Miguel Couto, Nova Iguaçu, mandando uma mensagem Sou seu fã Eu também sou seu fã, Wellington E de Miguel Couto também Tem muitos amigos aí, Miguel Couto Grande abraço, irmão Obrigado por prestigiar o Fala Baixada Marília é do bairro Cruzeiro do Sul, em Mesquita O programa é muito bom, diz a Marília Mas é muito rápido Tem pouco tempo Tinha que ser prolongado Ela quer mais tempo Mais Fala Baixada Nós também queremos Obrigado, Marília Obrigado a você e toda a nossa gente boa de Mesquita Especialmente do bairro Cruzeiro do Sul O Júnior do Parque Felicidade, em Duque de Caxias Estou te vendo, diz o Júnior Show Obrigado, Júnior Muito obrigado A Luciene é do bairro Cosmorama Meu bairro Da minha querida Mesquita Moro na Avenida Coelho da Rocha, em Mesquita E já faz aproximadamente quatro meses Que nós estamos sem ônibus da linha Cosmorama Belfor Roxo, empresa Alto Minho Simplesmente retiraram Antes a empresa já havia retirado a linha que fazia Jacutinga E a linha da Vila Norma Não sei o que está acontecendo Vamos procurar saber, né, Luciene O certo é que o que está acontecendo de verdade É que está causando transtornos e prejuízos aos moradores, né Fica sem transporte coletivo Oh, vou falar em Mesquita Quero mandar um grande abraço Para o prefeito Jorge Miranda E também para o deputado Renato Miranda Ontem eu e o Gustavo Valente estivemos lá no Ministério Rema Cumprimentando, abraçando a pastora Raquel Dias pelo aniversário dela E lá estavam o deputado Renato Miranda E também o prefeito Jorge Miranda Jorge Miranda, vê esse negócio aqui do transporte coletivo Lá são linhas municipais, dá para resolver A Helena do bairro Jacutinga também mesquita Pior do que as passarelas da Via Light É a falta de condução na Jacutinga Olha aí, de novo Jacutinga Nosso bairro está esquecido Socorro, diz a Helena O Jorge de Campos Elíseos Alô, Campos Elíseos Nós estamos abandonados Enquanto os outros bairros progridem Campos Elíseos regride Que triste constatação, né Jorge? Vamos ver se melhora O Sérgio é da Cerâmica em Nova Iguaçu Ligadinho ou fala baixada? Obrigado, Sérgio O Jorginho da Vila Central em Queimados O meu bairro, Vila Central, é uma vergonha Só aparece aqui nos dias próximos às eleições Canalhas Está danado da vida O bairro está abandonado há muitos anos O prefeito Glauco Kaiser prometeu Ganhou e não cumpriu É sempre assim Sempre nos enganando Reclama o revoltado Jorginho da Vila Central É triste, né gente? Muito triste e revoltante também Ele tem toda a razão Lá é uma região que está precisando Apoio E principalmente O cumprimento das promessas Feitas pelo prefeito Glauco Kaiser Tem dois zapos aqui Morador pede o recapeamento asfáltico Da Avenida Morges Carneiro No Jardim Primavera Duque de Caxias Final de zap 1607 O Jorjão mandou pra gente Aí Diz que isso é asfalto Aqui do lado de cá Outra reclamação Morador reforça o pedido de melhorias Na iluminação da Avenida Doutor Carvalhais No BNH em Mesquita Final de zap 6723 O Gabriel mandou pra gente A iluminação está precária por lá Vamos mostrar primeiro A reportagem do Que o Jorjão fez Fala Jorjão Meu amigo Mauro do programa Fala Baixada É o Jorjão de Jardim Primavera Que está falando Entendeu É na Avenida Borges Carneiro Próxima estação Olha só Já tem mais de meses Quase dois meses Colocaram o material aqui Não fizeram o O caveamento aqui Do asfalto aqui Entendeu Está oferecendo risco Esse buraco aqui Já deve ter carro quebrado Morto aqui Olha só Isso é inaceitável Olha só Ainda tem mais um buraco Aqui na frente Para ser capeado Aqui Tem mais um buraco Aqui Porcelado Olha só É na Avenida Borges Carneiro Asfalto todo rachado Olha só Está péssima condição Desse Isso aqui Isso aqui pode causar Tem um acidente aqui Mais tarde Pede a prefeitura Duque de Caxia Para vir consertar Isso aqui Vamos consertar Aqui na Borges Carneiro Aqui O povo merece respeito Muito obrigado Amigo Mauro Um abraço A todos vocês A todos vocês do Fala Baixada Está muito largado Cadê a Secretaria de Conservação Que existe Exatamente para cumprir isso Um recapeamento asfáltico decente De primeiro mundo Como dizia o antigo prefeito O prefeito Austin Reis Ele falava A obra de primeiro mundo Ai meu Deus do céu Que tristeza E olha que Duque de Caxias Tem 29 vereadores O parlamento municipal É presidido Pelo vereador Celso do Alba E a cidade Tem mais de 800 mil habitantes É uma grande cidade A maior arrecadadora de impostos Do estado Depois da capital Da cidade do Rio de Janeiro É Duque de Caxias Está nesse abandono Que a gente está vendo aí Outra bronca aqui Morador reforça o pedido De melhorias Na iluminação da avenida Doutor Carvalhais No BNH Em Mesquita Final de zap 6723 O Gabriel Fez a reportagem E mandou para a gente Fala Gabriel Aí Mauro Vasconcelo Eu tinha feito uma reclamação Há mais ou menos Cinco meses atrás Continua a mesma coisa O meu telefone Aqui está um pouquinho Claro Mas isso aqui está um breu Estou indo em direção A Doutra Né Na Doutor Carvalhais Aqui no BNH Em Mesquita Né Foi pedido para colocar Duas lâmpadas Aqui em frente A Doutra Né E nada mudou Né Estou eu Até andando aqui Com a minha filha Né Correndo um grande Perigo Né Porque Essa escuridão Aqui Mas eu estou te mostrando Aqui a Doutra Você pode ver lá Do outro lado O posto de gasolina E lá do outro lado É a entrada De Belfor Roxo Lá parece um clarão Né De tão claro A iluminação Iluminando tudo Lá em Belfor Roxo Mas chega aqui Aqui Essa escuridão só Ó Agora eu vou voltar Mostrar aqui a esquina O entre sai Esse breu aqui Ó E mais a frente ali Tem a passarela Né A pessoa que desce Lá do outro lado Né Que vem pra cá Pro BNH Tem que pegar Essa escuridão Né Perto do Carrefour Essa vergonha aí Ó E ninguém faz nada Ninguém faz nada Mas quando chega A eleição Eles querem voto Né Aí quer aparecer Isso aí toma vergonha Falei contigo Mais ou menos Uns 5 ou 6 meses atrás Não mudou nada Continua a mesma coisa Que coisa feia Né Estamos falando De duas lâmpadas Duas Não é 20 200 lâmpadas Duas Uma iluminação Num pedaço de rua Ali próximo a Doutra Ah, ó, ó, ó Isso é possível, né Ou tô pedindo Um absurdo Uma iluminação pública Numa rodovia Não, não, não Num trecho de rua Da Avenida Doutor Carvalhões O Gabriel tá revoltado Com justa razão Ali pertence A Mesquita Uma cidade Com mais de 160 mil habitantes O povo merece O respeito Né Das autoridades Jorge Miranda Resolve isso, né Resolve isso Tem lá O secretário de Infraestrutura Mobilidade Urbana E Serviços Públicos Que é o Homer Júnior Ô, Homer Ó Será que tem que pedir Autorização O prefeito Pra colocar Uma lâmpadazinha Não acredito Que seja assim Ou será que é É triste, né Gente Às vezes a gente Fica revoltado Ainda que os prefeitos A gente tenha Eu tenho Boa convivência Com todos os prefeitos E tal Mas tem coisas Que dá pra ser Feito imediatamente Que é o caso Da iluminação pública Tem empresa contratada Tem material Tem gente Tem caminhão Tem tudo E por que que não faz? É a pergunta Essa é a pergunta Vamos à foto Dos nossos telespectadores O Pedro Henrique É de Santo Agostinho Volta Redonda Alô, Volta Redonda Ó o Pedro Henrique ali Parabéns pelo programa Ô grande Pedrão Henrique Obrigado Obrigado por prestigiar O nosso Fala Baixada Viu Pedro Henrique Tô muito orgulhoso Honrado E felizão Com a tua presença aqui Esse é o Pedro Henrique Do bairro Santo Agostinho Em Volta Redonda Ah Pedro Henrique Tá sintonizando aí A rádio 96 FM Pede o papai Mamãe, titia Pra ligar Na rádio A rádio do Sul Fluminense Que é a 96 FM Obrigado O Pedro Henrique Assume aqui O nosso Fala Baixada Pedrão Porque você E a nossa gente boa De Volta Redonda Especialmente do bairro Santo Agostinho Mandam aqui No Fala Baixada Valeu A Ingrid É de De Campo Grande Na cidade do Rio de Janeiro Alô Ingrid Esse programa É muito bom Gosto demais Moro em Campo Grande E aqui também Estamos abandonados As ruas estão esburacadas Olha isso Moro na rua A jornalista Gastão De Carvalho Tá abandonado também Tá largado O Ingrid Triste demais E o Eduardo Paes Foi tão bem votado Na Zona Oeste inteira Né Ingrid Tá triste Ele tá muito preguiçoso Tem um amigo meu Que fala que O prefeito Eduardo Paes É um prefeito Abichornado demais Mas não era não Ele passou a ser Abichornado Nesse último mandato Ele não era não Era um cara Levantava cedo Dormia tarde Acordava cedo Era um trabalhador Falou mesmo Agora nesse mandato Muita decepção A Ingrid Tá super decepcionada Com o Eduardo Paes E muita gente Que eu conheço Também O programa de hoje Tá terminando Quero muito Mais uma vez Agradecer O prestígio Da sua companhia Com o nosso Fala Baixada Aqui pela CNT E Como você sabe E a gente fala sempre aqui É a TV Que defende você